Me sentiu também ao vivo, me chama na versão, me dá, me é porração Me sentiu também Procurei, encontrei meu amor, minha cara a metade Me entreguei, me mostrei quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, é ser meu pai, procuro entender porquê Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Mas não é a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você É pra focar seu coração Em nome de poderá entretenimentos, das reproduções, e ser Gildabel ao vivo É pra se apaixonar Mãe amor é quem não ama, é baia, tô fora Vinde pra me ter na cama, comigo não rola, me deixou na solidão Mas agora tô de boa, tá querendo o meu perdão Mas é Deus quem perdoar, não dá mais Eu te amava assim, minha mínima pra mim Nunca dava um te abraço pra você Me toquei, quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero, a ficha caiu, posso ver Só me do meu lado Só me do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Capô, 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 capô Tudo que plantou Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santa e rei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Fechou Não vai doer, volta, vai 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 Não vai doer, volta, vai